Mais uma dica aí pra vocês que moram sozinhos de organização. Esses aqui são meus uniformes, tá, na empresa. E acabei de lavar, pus no varal. Quando eu coloco no varal, dou uma batida deles, pra eles não ficarem tão amassados, que eu não preciso de estar passando ele. Então, vamos lá. Já estão sequinhos. E aí a gente deixa aqui, ó, na cama. Abre ele todo. Fecha. Fecha uns dois dedinhos da gola. Do outro lado também. Volta um pouquinho aqui a manga pro meio. E dobra no meio. Olha como é que fica bonitinho. Tá vendo? Essas camisetas são um pouco amareladas, porque tem quatro anos já. Mas é só lavar elas, deixar de molho na cândida, aí na que boa, depende do lugar que você mora o nome, tá? Que elas ficam mais, mais clarinhas. Certo? E aí, uma dica importante também, é que, antes de você, deixa eu pegar aqui, um dia antes de você ir trabalhar, você deixa assim, ajustado. As coisinhas, deixa tudo aqui, ó. Tem a meia, uma cueca, um cinto, uma camiseta. Aqui tem a bota e a calça também que eu vou pôr, pra quando chegar aí a hora de você ir trabalhar, tá tudo organizadinho, tudo certinho. Aqui, ó, tem esse modelo aqui de camisa também. Então, fica tudo tranquilo, beleza? Então, vamos acompanhando aí, meu canal, não sei se você percebeu, eu já falo um monte de coisa diferente. Falo o que eu penso, falo umas dicas de solteiro, que agora que eu tô morando sozinho, tô jogando também agora, um beat, tenho um outro também de corrida que eu tô jogando, vai aparecer um joguinho. Então, é isso aí, se você gostar, dá um like aí, de vez em quando eu vou colocando esse tipo de vídeo, de vez em quando eu vou colocando vídeo de cozinha e tudo, que você tem que saber quando você mora sozinho, beleza? Segue a gente aí, se inscreve no canal se não é inscrito, e se você quiser ouvir de uma abobrinha, é nóis. Um abraço!